E é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui o canal Fute Fifa estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate é e vamos aí pessoal pegar a premiação aí da Amazon Prime tá no site da Amazon Prime para quem assinante tá já está liberado aí você tem hoje dia 20 né do 12 você tem exatamente 34 dias aqui para receber aí resgatar essa premiação tá lembrando pessoal e a sua sua e-mail aqui da Amazon Prime tem que ser o que nem que você cadastrou aí tem que ser o mesmo e-mail do do FIFA 23 tá da conta que você tem aí que você joga no play fecho o e-mail tem que ser o mesmo da Amazon Prime para poder enviar tá enviar a premiação Lembrando que uma vez você resgatou a conta errada aqui não consegue voltar mais aí tá pessoal não consegue voltar mais lembrando todas informações eu vou deixar na adição do vídeo também qualquer dúvida que você tiver tá mas como falando a conta ela tem que ser o e-mail aqui tem que ser mesmo e-mail da conta do FIFA tá do FIFA 23 que você utiliza para jogar tá se você não sabe sair lá em configuração lá no playstation né o Xbox ou PC e ver a conta que o e-mail que você utiliza aí de cadastro aí da FIFA tá daí tá a conta daí tem que ser a mesma conta aqui que você cadastrou aqui na Amazon tá se não ele ele vai para outra conta é diferente tá gente aí você uma vez resgatou já é tá então vamos resgatar o primeiro aí pessoal esse pacote aí tá lembrando 34 dias já voltamos e é isso então vamos fazer pessoal resgate tá lembrando aí né como fala curta as novas e também curta nova forma de jogar ganha recompensa resgate pacotes especiais do filme o time 3 a cada mês lembrando que é mensal tá esses pacote aí próximo em janeiro tá então uma vez mês por mês a Amazon vai tá então quem assinante ele mostra ali é quando que vai estar liberado tá então vamos resgatar esse pacote aí tá gente vamos lá resgatar aqui ó e é isso pessoal como vocês podem ver já fizemos o resgate ali eu deixei coberto ali tirei porque aparece e-mail né se detalhe então mas já fiz o resgate aí lembrando como eu falei o e-mail da Amazon ele é o mesmo e-mail que eu utilizei aqui para jogar o FIFA tá 23 na conta da EA tá daí a mesmo mesmo e-mail tá agora vamos voltar lá no videogame e verificar se já aparece ali para gente o pacote que eu acabei de resgatar vamos ver lá seja bem-vindo já deixa o like aí se inscreve aí também para nos ajudar a crescer aqui o canal foi de FIFA e e sejam todos bem-vindos lembrando que o e-mail de card começa daqui a três dias né sexta-feira já iniciei eu como vocês podem ver gente já apareceu aqui né tirar o que tem que aparecer aqui né o pacote Prime Game 3 né você vinculou sua suas contas EA e Amazon Prime tá lembrando aqui já dá uma dica né a conta da EA a conta que você utiliza do FIFA 23 é a mesma da Amazon Prime tá que eu vinculei as duas juntas aí tá E aí com isso seu pacote especial de recompensa pode ser encontrado na seção meus pacote da loja né então você vai ver que ele já liberou aqui então vamos aceitar né E agora sim vamos lá pegar o pacote aí né ver o que que veio de bom aí nesse pack pessoal Obrigado aí pelo like Obrigado pela presença vamos abrir aqui então essas recompensa que vai vir né o pacote Prime Game né pacote excluído da Prime contém sete jogadores ouro raro duas escolhas de jogadores de 82 é o mais aí né 12 consumidos raro e o mestre aí por empréstimo em 20 partidas aí tá gente então essa é a premiação aí tá e vamos receber esse mês tá então vamos lá pegar o pé aí ver o que que vem de bom é só telinha tá lembrando que só telinha aí já ligou os farol ali né sabe que 84 de o verão eu vi que mais ver aqui é isso ver o mestre aqui também mas como a gente já temos um mestre então não vai ter muita diferença veio aqui choveu sabe quem o contrato né o calcão caçador luva né a guardar vamos ver se esses dois a gente consegue mandar para venda esse aqui também não esse aqui aqui também não vamos ver se vamos ver que o play pique aí um entre quatro jogadores 84 ou para erro aqui 86 já nos ajuda nós fazer o baico né mas um jogador de verão bacana mais um aqui vamos lá mais um mais um é o pau rala de aqui mas sim em fala de bacana em 88 aí tinha jogador bugado né a gente não tinha uma ideia hoje não deve custar quase nada né isso mesmo 30 mil mas já tá bom aí já economia aí tanto para fazer desafio por ser de primeiro dono como também para usar em dme tá gente então é isso aí tá feito pessoal muito obrigado Deus abençoe deixa o like aí todas as informações instrução como você vai vincular as contas aí tá na lição do vídeo tá lembrando como eu falei lá no início a conta do seu do FIFA daí e lá que você utiliza para jogar tem que ser a mesma conta que você vai vincular lá na hora de vincular o cadastro lá para receber tá então quando você foi resgatar a primeira vez e já vai te dar opção lá de vincular as contas lembrando que a conta que você foi vincular e que aparecer disponível tem que ser a mesma conta que você joga na EA se você colocar em outra conta diferente e você resgatou não consegue voltar mais só no próximo mês se você for fazendo a correção aí tá então é isso valeu